Muito bem pessoal, olha, você está vendo aqui na tela a decodificação no osciloscópio Rigol DS1054, você está vendo aqui a decodificação SPI, que eu estou utilizando no potenciômetro digital, né? Então, olha que interessante, eu vou colocar aqui, você está vendo aqui o número 18, né? 18 em hexa, 18 em hexa é 24 em decimal, lembra que eu estava pulando o número de 5 em 5? Então, veja, 24, se eu colocar mais 5 vai dar 29, né? Então, esse 18 aqui em hexa vai ter que se alterar para 29 em decimal, aqui está em hexa, nós vamos converter aí. Então, eu vou procurar o próximo pulso aqui no osciloscópio, vou diminuindo, Antes, deixa eu comentar uma coisa bacana, olha aqui, esse aqui é o chip select em amarelo, quando ele abaixa o chip select. Então, vou diminuir para procurar o próximo pulso, tem que dar em decimal 29. Ó, o próximo pulso está aqui, ó. Então, vou pegar ele, vou colocar ele no centro da tela e nós vamos ver qual que foi a decodificação, né? Então, você viu que o outro lá foi 24. Como o software estava pulando o valor de 5 em 5, o próximo tem que ser 29. Então, vamos aqui, ó. Vamos deixar ele sempre centralizado, perto do ponto onde a forma de onda cai o chip select, né? Aqui. Aqui, ó. Olha lá. Olha o que você viu aqui. 1D. Se você fizer a conversão de 1D em hexa para decimal, dá 29. Então, era 24, né? 18 em hexa. 1D, que é 29 em decimal, né? Então, 24 mais 5, 29. Então, eu consigo ver aqui pelo SPI os dados sendo transmitidos para o MCP 41050. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.